falando falando em que nem você falou a caixa da putaria etc também há um tempo atrás eu que acompanho você nas redes sociais você foi fazer uma uma plástica na chama a cinco anos atrás né você me acompanha muito tempo mas eu te acompanho muito tempo mesmo eu falei pra você eu acho que você fez da do limão uma limonada e acho você excelente obrigada foi em 2016 eu fiz uma ninfoplastia se não me engano ninfoplastia que é quando você dá uma ajeitadinha nos lábios de fora na pepeca cara eu vou falar para você eu devia ter sido médico tem hoje hoje de medicina você pode não você não pode cirurgião com a mulher cirurgião plástica é cirurgião para meu mas cara eu vou falar para você eu não sabia que tinha isso eu fui aprendendo no dia que ela que um monte de gente aprendeu comigo várias mulheres fizeram depois eu acabei influenciando a mulherada mexendo na prequita aí mas assim primeiro como é que você soube disso que fazia como chegou essa notícia para você e segundo como é que você olhava e falava assim cara eu preciso fazer boas perguntas é quando eu era mais nova eu via que eu tinha os lábios de fora grandes como é que eu descobri vendo a revista da tiazinha da playboy embaixo do colchão do meu irmão que meu irmão era louco pela tiazinha eu era adolescente pirralha e eu descobri que ele enfiava a revista nua da tiazinha da tiazinha e da feiticeira embaixo da não era tempo que elas estavam no Hulk elas estavam bem tops e eu ficava olhando né a perseguida das meninas na revista eu ficava assim gente olhava para mim olhava para revista para mim eu falei não tá igual e eu fiquei a minha adolescência com aquela questão quando eu tinha um biquíni eu via que dava um volume uma calça jeans ficava machucando eu falava isso aqui não tá normal mas eu era adolescente aí passou eu era muito insegura em relação a isso só queria transar com a luz apagada tinha muita vergonha de sexo oral não entendia porquê porque era diferente aí tá fiquei mais velha aconteceu o caso da faculdade tive a oportunidade de fazer cirurgia plástica que é o que acontece quando você se torna uma pessoa famosa a primeira coisa que vem a cirurgia plástica te dá um monte certo sim aí conheci um médico muito bom muito bom a primeira coisa que eu fiz foi silicone e a lipo né foi em 2010 2011 mas ainda tava com a perseguida rechonchuda né que eu chamava de corre-flor que eu dei apelido carinhoso aí em 2016 eu tinha que voltar lá no médico que eu queria fazer o nariz né porque eu tinha uma questão que achava meu nariz grande enfim e aí eu cheguei falei doutor pode contar uma coisa que desde adolescente me envergonha muito mas o senhor não conta para ninguém eu queria que você ouvisse minha 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 prequita porque ela tem uma tem um volume exagerado e eu vi outras de outras das minhas amigas eu vi nas revistas e é diferente eu queria que você olhasse para falar se eu tenho alguma coisa diferente fui mostrando meu médico já tinha confiança nele já tinha já visto tudo em mim né por favor se eu não confiar no médico vou confiar em quem ele falou realmente você tem um excesso de lábios aqui que a gente pode tirar uma cirurgia que dura 20 minutos é muito rápido você só corta é como se você pega assim uma b é feio depois eu vi as beirada você pega uns beiço e corta e dá o ponto 20 pontos aí é 20 minutos é muito rápido ele falou você não vai fazer o nariz aproveita que já vai tá lá na mesa de cirurgia anestesiada já farra brinquedo aí eu vai tá bom vai tô lascada mesmo vou ficar lascada duas vezes aí fiz aí foi isso e não mudou a sensibilidade não mudou melhorou porque agora não tem os lábios para atrapalhar agora o clitor está bem para fora esse tipo de informação que você está passando provavelmente algo que muitos de nós temos o escravo a relação à questão da sexualidade se brasileiro é muito a mulher ela tem muitos tabus para se resolver porque ela é muito limitada a gente é ensinado que o homem bate punheta desde pequena mulher se masturba meu deus a mãe briga tanto que a minha mãe quando eu era adolescente ela me pegou me masturbando quase me matou então pro homem pode tudo para mulher sobre sexualidade não pode nada a gente é ensinado a não dar no primeiro dia a não se masturbar não falar de sexo não usar roupa muito provocante senão os meninos não vão se controlar enfim uma chatice então essa cirurgia ela é uma libertação né mas é estética estética totalmente ninguém vai ter menos saúde ou mais saúde por isso eu fiz porque eu quis melhorar minha aparência vaginal e melhorar consequentemente a minha vida sexual que melhorou 100 por cento que agora ela está perfeita muito legal bom bom bom